Ok, Eugênio, esse é o plano, eu vou me esgueirar pelo lado enquanto... Vambora, Eugênio, você pode mais que isso, seu condutor machão. Ok, rapazes, bora ganhar uma pelo jogador. Eugênio, você pode mais que seu combo,ata e uma pessoa é um barato HDD, Gamma, eu vou lá, ela vai me fazer alguma pessoa, mas eu vou te fazer um barato HDD e um barato HDD , eu vou me fazer um barato HDD, eu vou me fazer um barato HDD, eu vou fazer o barato HDD... e eu vou me fazer um barato HDD, É, Delsin. Eu espero que o que você conseguiu valha a pena, porque você vai precisar. Aí vem paraíso, inferno e Delsin! Puxa vida, Eutini, você estava escondendo coisa de mim. É, só uma coisa para pensar. Paraíso, inferno, Delsin e Eudin. Não, não. Se você quer a cobrança, você tem que chegar aqui fora e sujar as mãos. É, eu não sei. Eu não sou muito bom com pessoas. Que nada! Você é ótimo com as pessoas. Não ouviu o último cara que você recém salvou gritando, Eudin é o melhor! Como é que ele sabia meu nome? Como é que eu vou saber, cara? Pergunta para o próximo pessoalmente. É... Ah, eu acho que não ia doer ajudar mais umas pessoas. Esse é meu garoto. Me diz quando estiver pronto. Ei, Reddy, desculpa te fazer esperar. Primeiro de tudo, é bom saber que você ainda está vivo. E em segundo... Mas espera para ver o que eu consigo fazer! Tinha espadas e mísseis e demônios mergulhando do céu! É, parece perigoso e... E eu acho que talvez um pouco legal. Valeu! Bom, eu mal posso esperar para fazer Ana Agostini. É, então... Você acha que pode me ajudar com alguma coisa? Eu estive monitorando seus sinais e acho que os aturas estão planejando alguma coisa. Ei! Eu acho que o senhor... Eu acho que o senhor... Eu acho que o senhor...